Blog na Rua Entrevistas, eleição em 2018, eu marcar encontro no Parque Josefa Coelho, essa área belíssima aqui de Petrolina, com um cara que conhece muito disso aqui, arquiteto há 30 anos, um recifense que veio para Petrolina há 21 anos, e agora, Tom, coloca teu nome à disposição do povo de Pernambuco, tentando uma vaga na Assembleia Legislativa. E aí, Tom, a partir de agora? Me conta essa história. A partir de agora a campanha começa e só termina no final da minha vida. Eu encontrei uma missão para que eu possa viver melhor na cidade que a gente mora. Nós estamos aqui no Parque Josefa Coelho, veja que a gente está andando em uma área de sombra, é muito pouca essa sombra na cidade, é um exemplo muito pequenininho que tem aqui, mas é um exemplo que pode inspirar nós, arquitetos, construtores, administradores, para que a gente torne a cidade melhor. Eu, como arquiteto urbanista, eu tenho 30 anos de experiência, como você acabou de dizer, e a gente tem a capacidade de desenvolver um plano diretor da cidade, que seja mais sustentável, mais educadora e mais economicamente viável para que a cidade subsista. Onde a sua profissão como arquiteto, 30 anos, pode ajudar, caso você venha a ganhar essa eleição para deputado estadual aqui em Pernambuco? Eu tenho um sonho, um sonho que os 185 municípios de Petrolina se tornem cidades educadoras. Na cidade de Rosário, na Argentina, ela é uma cidade educadora, ela faz parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Elas têm como princípio básico a educação numa plenitude de todos os habitantes, com foco nas crianças e adolescentes. Mas a partir de como? A partir de um conjunto de setores da sociedade, da cidade, se comunicando e se interagindo e decidindo de que melhor forma tem que ser feita a cidade. Então o arquiteto, ele tem condições, o arquiteto urbanista, ele tem condições de criar esses espaços, são mais espaços públicos, onde as crianças decidem, por exemplo, tem um conselho de cidades nessa cidade de Rosário, elas decidem o que querem, então elas começam a ter participação, elas têm mais envolvimento com a cidade, elas se apropriam da cidade. Então seria, por exemplo, uma proposta nesse sentido, para fazer algo não só aqui em Petrolina, mas em Pernambuco como um todo? Nós não temos nenhuma cidade em Pernambuco que seja uma cidade educadora. Temos a Associação Brasileira de Cidades Educadoras, que é ligada com a Associação Internacional em Barcelona, e nenhuma cidade no estado de Pernambuco é uma cidade educadora. A cidade de Maranguato, no Ceará, já começou a se mexer. É interessante porque você, mexendo com a criança, adolescente, ela vai se apropriando da cidade, então ela vai crescer com aquele conceito que ela é dona da cidade, ela faz parte da cidade. Então tem que ter mais espaços públicos, espaços públicos que sejam recreativos, espaços públicos de inclusão social, espaços públicos que sejam educativos. Então a partir desse desenho urbano, desse território urbano, redesenhado a partir, ouvindo as bases, que a gente pode tornar uma cidade melhor. Então, exemplo, Tom, eleito deputado estadual de Pernambuco, essa bandeira é sua e ninguém toma? Com certeza. A gente vai fazer para tudo. Emendas, propor leis, promover debates, conscientizar todo o estado de Pernambuco que só a educação faz a grande revolução que a gente precisa. Aqui em Petrola nós temos 40% da população ganha até meio salário mínimo. Por que isso? Porque entre 7 e 14 anos, o nosso nível de escolaridade é muito baixo. Nós estamos, nós temos os 62% do estado do município. Nós temos a sexta economia, estamos em 72º lugar. Através da educação é que esse país vai se transformar. Chegando aí, se aproximando aí o dia da eleição e a proposta do blog é essa, é ter uma conversa com os candidatos a deputados. Conversamos aqui com Tom Azevedo, um recifense radicado em Petrolina há 21 anos, candidato a deputado estadual. Tom, obrigado pela participação no blog na rua Eleições 2018. E obrigado pelo espaço, Adenar, pelo convite, estarei sempre à disposição para discutir nossa cidade. Minha conversa franca e aberta de hoje foi com o candidato a deputado estadual, Tom Azevedo. Agora, você decide! Obrigado. 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 Obrigado.